É a Mila no controle, Menor Nico e Peter Ferraz Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai te esperar Ou ela é a Cachaça, te desce de pepé E aí, qual vai ser? Agora tu vai te esperar Ou ela é a Cachaça, te desce de pepé Você fez sua tradição, como é o leitrão Só se fez, desamolando, pra viver na solidão Você fez sua tradição, como é o leitrão Só se fez, desamolando, pra viver na solidão Você fez sua tradição, como é o leitrão Já se fez, desamolando, pra viver na solidão Você fez sua tradição, como é o leitrão Já se fez, desamolando, pra viver na solidão O meu rostinho de bebê te deixou bugado Cachaça no meu balde tem estoque limitado Eu parei do outro lado, fui embolando com o copo na mão Pode ficar tranquila, eu já tomei a decisão Não fica assim, mozão Não fica assim, mozão O amor está no bala e não dentro do coração Não fica assim, mozão Não fica assim, mozão O amor está no bala e não dentro do coração E aí, qual vai ser? Eu não lato, vou até te ver Eu vou até te ver Você fez, desamolando, pra viver na solidão Você fez sua tradição, como é o leitrão Já se fez, desamolando, pra viver na solidão Você fez sua tradição, como é o leitrão Já se fez, desamolando, pra viver na solidão Eu vou até te ver, desamolando, pra viver na solidão Eu gosto demais de você Mas eu amo minha cachaça, viu? É a Milano Controle, Menor Mico E tem Ferraz, vai! Legendas por TIAGO ANDERSON